Olá gente, aqui estou de novo. Mesmo roupa, mesmo tudo, vídeo gravado um a seguir ao outro. E então agora venho trazer os meus favoritos de maquilhagem do ano de 2019, que eu pensei que não tinha muita coisa, porque eu foquei-me muito nos produtos do projeto PEN, mas afinal tenho bastantes coisas. Então, vou começar, digamos, pela... Deixem-me só tirar aqui umas coisas que estão aqui dentro de uma caixa para fora. Vamos começar pela ordem que eu aplico os produtos no meu rosto, que basicamente são... Basicamente o que eu faço sempre primeiro são as sobrancelhas. Então a primeira coisa que eu uso, isto ainda é no packaging antigo, eu tinha este de backup, ele está já... Só lhe resta isto. Isto é o High Bright da Benefit, que agora tem um packaging completamente diferente. Mas é um produto que eu gosto muito, isto é um iluminador para o arco da sobrancelha. E eu gosto bastante, eu acho que já aqui falei dele. É um produto que eu vou continuar a usar. Eu tenho um outro deles no novo packaging, que eu ainda não experimentei, mas vocês conseguem encontrar este produto em outras marcas também. Depois, tenho aqui o produto de sobrancelhas que nunca morre. Isto é o Cabral da Benefit, o meu é na cor 3. É uma pomada para as sobrancelhas. O meu está assim. Eu tenho que lhe pôr... Ah, por falar nisso, esqueci o meu produto. Tenho já que lhe pôr Duraline aí, uma vez de duas em duas semanas, porque ele já está a secar. Eu pus hoje, mas normalmente é o que eu tenho sempre nas minhas sobrancelhas. Gosto imenso, imenso, imenso. Eu tenho vários destes produtos deste género, de outras marcas, e eu tinha prometido a mim mesma que não ia recomprar isto até acabar os outros. Mas, entretanto, apareceu um kit na Debenhams com um monte de produtos de sobrancelhas. Por acaso, eu tenho aqui, posso-vos mostrar para gravar as compras. Este kit aqui. Que traz dois, quatro, seis produtos full size por 38 libras. Portanto, eu não resisti. E lá dentro vem outro Cabral, na cor 3. Shame on me. Mas, enfim, é um produto que eu gosto muito, muito, muito. Eu ainda não experimentei o da Anastasia Beverly Hills. Foi o primeiro produto do género que apareceu. Mas eu tenho-vos a dizer que eu sou muito fã dos produtos de sobrancelhas da Benefit. Aliás, Todos os meus favoritos de sobrancelhas do ano 2019 são da Benefit. Portanto, devo querer dizer alguma coisa. Então, o Duraline da Inglot é outro dos meus favoritos. É brutal para sombras em creme, para este género de produtos. Também funciona nas sombras da Stila. Há muita gente a deitar as sombras da Stila fora porque diz que elas estão secas. Mas, se vocês me terem Duraline, funciona, gente. Best combo ever. Continuando, então, nos produtos de sobrancelhas. Tem aqui um lápis. Que foi outro que eu prometi a mim mesmo que não ia comprar e agora já tenho para os três backups. É o Precisely My Brow Pencil da Benefit. Este é na cor 4. Este está terminadíssimo. Ele tem uma spoolie de um lado e do outro lado tem o lápis terminadíssimo. É um daqueles fine tip. Gosto imenso, gente. Imenso, 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 imenso. A maioria das minhas sobrancelhas são fake. As minhas sobrancelhas não são nada assim. Eu é que as desenho todos os dias. Portanto, este lápis ajuda imenso. Dura, não esborrata. É macio na medida certa. Fenomenal, gente. Fenomenal mesmo. E, por fim, se eu não estou em erro, que está aqui assim um bocadinho misturado. O último produto da Benefit que eu tenho para vos falar é o Ready Set Brow. Que é o gel incolor de sobrancelhas deles. Este é um tamanho Travel. A escova dele é muito diferente e requer tipo uma... Requer um certo treino e uma certa adaptação. Mas depois de vocês se habituarem funciona muito bem. E é um dos melhores gels incolores para sobrancelha que eu já experimentei e gosto imenso, imenso. Mantém a sobrancelha no lugar o dia todo. Não a deixa dura. Não deixa com fralhinhos brancos. Gosto muito, muito mesmo. Então, podemos depois passar para olhos. Está mesmo aqui uma ganda salganhada. A primeira coisa que tenho para vos mostrar é este primer. É o primer que nunca morre. Tudo bem que eu também não uso sombra todos os dias. Mas isto é o Shadow Insurance da Too Faced. Este ainda está na embalagem antiga. Está mesmo já nas lonas. Gosto muito, muito. Ah, eu esqueci de dizer no início do vídeo. Eu este ano optei por mostrar-vos aquilo que eu usei mais. Porque há aqui coisas que não estão aqui que são minhas favoritas. Por exemplo, o Porefessional da Benefit. Algumas bases. Este ano eu vou mostrar-vos mesmo as coisas que eu realmente usei mais durante o ano de 2019 e que gostei. Então, gosto muito. Entre este e o da Urban Decay, honestamente, não vos sei dizer qual gosto mais. Acho que eles funcionam os dois de maneira muito idêntica. e é um produto que eu gosto muito e rende imenso. E pela quantidade de traço, se vocês terem em conta a quantidade de traço, o preço que vocês pagam e o tempo que os duram, vale cada centavo. Isto custa à volta de 20, 25 euros, eu não sei. E o meu tem anos, anos mesmo. E ele continua a funcionar muito bem. Diz aqui que ele tem 12 meses de validade, mas ele funciona tal e qual como no dia que eu o abri. Gosto imenso. Depois, tem aqui um produtinho da MAC, que é o Painterly, é o Paint Pot. Eu uso muito este produto como base de sombras. Adoro cheio destes produtos. Não sei porquê. Eu tenho vários, mas o que eu usei mesmo mais este ano foi o Painterly, que é assim um de... É um Paint Pot de cor neutra. Eu consigo usá-lo como corretora, se quiser mesmo, nas olheiras, só que ele é muito seco. Faz as sombras durarem todo o dia, sem acumular. Ajuda a que não haja fallout. Gosto imenso. Só que vocês têm que ter um bocadinho de cuidado, que é um bocadinho difícil esfumar por cima dele. Portanto, se a sombra que vocês forem usar não for fácil de esfumar, eu aconselho já a aplicar uma sombra de tom de pele por cima dele, e depois a sombra que vocês querem esfumar. Depois, de olhos. Podemos, se calhar, fazer já as paletas e tirar isso do caminho, que são das coisas que estão aqui a ocupar mais espaço. Então, eu acho que já vos mostrei esta paleta o ano passado, mas eu tinha que vos mostrar esta paleta outra vez, porque é uma das minhas sombras vermelhas favoritas. Sim, gente, eu continuo viciada em sombra vermelha. O que é que eu posso fazer? Nada. Então, isto foi uma paleta de edição limitada de Natal. É a fetiche da Kat Von D, que agora já não é Kat Von D, é qualquer outra coisa. A Kat Von D vendeu a parte dela à... Basicamente, a Kat Von D era uma companhia que era metade da Kat Von D e metade da outra companhia qualquer, que agora não me lembro o nome. E a Kat Von D vendeu a parte dela à outra companhia. Então, isto agora... A marca agora é a KVP, qualquer coisa. Enfim, eu acho que a Kat Von D disse que fartou de todos os dramas. A sombra em questão é a Dominatrix e eu uso muito a Bondage também, que são estas duas sombras aqui. Como vocês podem ver, a paleta quase não tem uso de resto, mas estas duas sombras estão bem usadas, principalmente esta aqui. As sombras no arco dela são muito estranhas, porque por mais que vocês usem, não se nota grande uso. Mas eu confesso que uso mais aqui esta, que é um vermelho metálico. Gente, adoro. Gosto mesmo muito. E tinha que vos mostrar. Foi uma das sombras que eu mais usei durante o ano 2019, sendo que eu raramente usei sombra, ok? Depois, outra paleta que saiu este ano, se eu não estou em erro, e que eu gostei muito foi a The Warriors, da Juvia-se, que é esta aqui. Esta é a primeira, eles agora já têm outra The Warriors, que eu por acaso não gosto, que é esta assim. Ela não tem muito uso, mas eu usei algumas vezes e, gente, eu gosto imenso das sombras da Juvia-se. Elas funcionam muito bem comigo. E esta paleta tem uns metálicos lindos, lindos, lindos. É uma sombra de... Uma paleta de neutros, mas funciona muito bem. Gosto imenso, 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 imenso. Eu posso que os fazesse outros, já que o vídeo sempre vai ficar longo. Eu sou a buscar uma toalita. Então, as sombras que eu mais usei desta paleta foram aqui a Moremi, a Downy e a Bacqua. Qualquer coisa assim. Que são assim. Gente, mega, mega pigmentadas. Gosto imenso, imenso, imenso. Agora, por pouco, não punha a unha numa delas. Posso também fazer-vos swatch das sombras vermelhas da Kat Von D. Já agora. As sombras da Kat Von D são muito, muito macias e muito pigmentadas. Gosto imenso. Então, são estas duas. Brutais. Brutais. Eu, por vezes, uso só metálica, sozinha esfumada no côncavo. Só one look shadow, sabem? E gosto imenso. Depois, às vezes, aplico um bocadinho das da Stila por cima, mas gosto mesmo muito. Depois, outra paleta que saiu este ano e que foi a primeira paleta da marca que eu comprei porque eu acho-as estupidamente caras foi a Sunrise Palette da Natasha Denona. Eu, entretanto, já comprei mais umas que vocês ainda vão ver nas compras. Aliás, duas vocês já viram e duas vão ver, mas que eu ainda não usei. Portanto, vi mostrar-vos esta. É uma boa fórmula. É. Mas continuo a achar que não vale principalmente as paletas grandes dela. Esta paleta foi baratinha. Não foi baratinha, mas é das mais baratas delas. Foi para aí 60 libras. E as outras que eu tenho foram todas compradas em promoção. Porque ao preço normal, eu não acho que elas valham valham cento e não sei quantas libras ou duzentas e não sei quantas libras. Não valem de tudo. São sombras, gente. É muito caro. Muito caro mesmo para o que elas são. Atenção, normalmente é normal porque a fórmula é boa. Só que eu acho extremamente caro porque o preço que ela pede. Portanto, só compro em promoção. Então, usei muito a Aster, que é esta aqui. Folks, que é esta e é um vermelho. a Awakening, a Azalea, também usei bastante, e a Day Spring, que não tenho mais dedos, depois já vos mostro. É aqui estão elas. A primeira é a Aster, a Folks, a Azalea, não, a Awakening, a Azalea e a Day Spring. São os todos de cima. Este vermelho também é muito, muito bonito. as sombras são magnetizadas na paleta, ou seja, elas saem daqui se vocês quiserem tirar. Como eu disse, são sombras que têm qualidade. Têm. Vocês sabem que eu tenho muito amor pelas sombras da Urban Decay, embora hoje em dia já hajam outras que eu até acho melhores que as da Urban Decay, mas estas sombras, na minha opinião, não são muito superiores às da Urban Decay, portanto, não percebo onde é que está o preço exorbitante que pedem por elas. Mas pronto, isso sou eu. gosto, mas só em promoção. Depois, tenho uma paleta da Colored Rain que também saiu este ano que é a Safari Rain, que é uma paleta com muitos verdes que eu gosto muito. Então, usei muito a Token, que é esta, a Tigress, a Green Valley, a Lioness e a Amazon Raisin. Baisin, sorry. Eu gosto muito, muito, das sombras da marca. Muito mesmo. Extremamente pigmentadas, muito, muito macias. Deixa eu ver se eu ainda tenho espaço. Antes não ficou melhor... Ai, deixa eu ver. Eu não sou de boa fazer swatch. Não ficaram os melhores swatch, mas são estes aqui de baixo. A primeira é a Token, a segunda é a Tigress, a terceira é a Green Valley, a quarta é a Lioness e a quinta é o Amazon Baisin. São sombras extremamente metálicas. Os metálicos deles são fenomenais. Gosto imenso, imenso, imenso. Se calhar, entre as sombras da Colored Rain e as da Natasha Denona, eu acho-os muito similares e as da Colored Rain, apesar de serem sombras ou paletas com um preço, para mim, um preço normal, eu acho que elas se assemelham muito. Bem, e acho que as da Colored Rain, por exemplo, os metálicos, são mais vinte a esses que os da Natasha Denona. portanto, continuo a não ver razão para as paletas da Natasha Denona a gostarem de tanto dinheiro. Atenção, gente, isto é a minha opinião. Há gente que jura pelas sombras dela e, como eu disse, elas não são más. Eu só acho que são muito caras para o que são. Depois, não, uma das últimas paletas que tenho para vos mostrar é esta, da Melt Cosmetics, que foi uma marca que eu também conheci este ano. Gosto, gente, gosto muito. Esta é a Impulsive e esta é uma paleta de Pressed Pigments. Gente, e tenho a dizer-vos que se tornou a minha paleta favorita da marca. Ela é assim. Eu ainda não toquei neste lado aqui, só usei este lado e não foi todos. Eu vou vos mostrar as minhas favoritas que são basicamente três. É a Popping Bottles, a Shots, que é muito bonita. E é No Regrets. São estas três e... Estava a tentar fazer se o outro do dedo não tinha nada. Esperto. E estas sombras são Dual Chromes. Não sei se aí vai dar para ver. São sombras muito bonitas e ficam lindas, lindas nos olhos. O único problema delas, que não é problema, é que elas ficam mais intensas e mais bonitas se aplicadas com o dedo. Eu sou mesmo, sinto necessidade de as aplicar com o dedo. E se vocês me seguem há algum tempo, vocês sabem que eu não gosto de usar o dedo na maquilhagem para nada. No entanto, com estas sombras não tenho outra opção, porque se eu quiser que elas fiquem intensas como elas estão aqui na pambinha tem que ser mesmo com o dedo. Mas é uma paleta que eu gosto muito, muito, muito e acho que vale todo o dinheiro que custa. Eu acho que paguei, eu comprei esta paleta no site da marca, eu acho que paguei 60 dólares. Gosto muito, muito mesmo. Gosto muito das sombras da marca e principalmente destes Dual Chromes. Eu tenho mais paletas da marca, mas não usei muito. depois tenho três paletas da Ruda. Curiosamente, nenhuma das que eu já vi gente a falar são estas pequeninas. As primeiras são duas da gama Neon. Esta é a Pink Neon, eu acho. É esta aqui. E há uma sombra aqui que eu usei muito no verão, muito mesmo, que é esta aqui. que é mais um Dual Chrom. Esta sombra é esta aqui. Ela fica bonita por si só, mas se vocês já aplicarem por cima de uma base de um tom similar fica ainda mais bonita. Adoro, adoro este tom. E estas paletinhas são super práticas. Depois, da Green Neon tenho duas sombras, aliás, três, que eu gosto muito. É esta, esta e esta aqui. São Dual Chromes também. Pelo menos duas delas. E eu gosto muito. Uma delas vocês quase não vão conseguir ver aqui. Elas têm todas um shift. Não sei se vai dar aí para ver. Estão a ver? Aí. Estas três. Elas têm todas um shift assim, meio esverdeado. São muito bonitas. E estas, em concreto, desta Neon Green ficam muito bonitas se aplicadas por cima de uma base escura, tipo um preto ou um castanho escuro. ficam lindas, lindas, lindas. E usei-as muito, muito no verão. E por fim, a última paleta de sombras que tenho aqui é também da Huda Beauty e é a Nude Medium. Isto é um lançamento recente e basicamente eu vou-vos falar desta sombra central que é brutal, gente. Linda, gente. Linda, 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 linda. Eu acho que esta Medium é a minha favorita da gama e as sombras da Huda são muito boas. Mais uma vez, qualidade muito similar às da Natasha de Nona e uma fração do preço. Depois, vou mostrar-vos quatro sombras em creme e um pigmento. Se calhar vou começar pelo pigmento. Tenho para vos mostrar um pigmento da Hila Masqua que é o Pure Pigment. Esta é a cor Fervent que basicamente é um dupe. eu não tiro os seals, isto tem aqui um buraco enorme e eu não tiro os seals todos dos pigmentos porque senão faz muita caquinha. Eu tiro sempre só metade do seal e mantenho a outra metade que é para não fazer tanta porcaria. E é um pigmento que como eu disse é um dupe do Club da MAC que é um dos meus tons favoritos. É este aqui. É muito muito bonito e aplicado molhado e por cima de uma base preta fica qualquer coisa de fenomenal. E estes pigmentos da Hila Masqua eu tenho vários deles a maioria comprei no próprio site da marca por entre 5 a 7 libras eles trazem 1.3 gramas e gente valem tudo o que custam. Gosto imenso. Depois tenho uma sombrinha da Tarte que é da Gama Chrome Paint e este é o Fire Dancer que é uma sombra assim destas prensadas e é vermelha. Tinha que ser não é gente? São muito bonitas. Muito bonitas mesmo gente. Usei imenso imenso adoro sombra vermelha. Eu tinha pavor de sombra vermelha há uns anos e hoje em dia é um dos tons que eu mais gosto de ver nos meus olhos. Passo lá saber porquê. Gosto muito mesmo muito destes Chrome Paint tenho vários mas este foi o que eu mais usei. Uma paleta que está aqui escondida que eu me esqueci de vos mostrar que vocês já devem conhecê-la de trás para a frente e de frente para trás. Uma paleta que teve no meu primeiro e único Pendant Palette é Natural Eye da Too Faced já não se vende mas é uma paleta que eu tenho sempre aqui onde é o meu maquilho porque eu uso muito por causa destes dois tons deste tom aqui beige e deste este eu uso como para iluminar o canto interno e gosto muito este normalmente eu uso para iluminar a sobrancelha e estes dois eu uso no côncavo e como transição e gosto muito estas sombras a única coisa que eu noto nelas é que elas estão mais poeretas porque de resto a nível de pigmentação a nível tudo elas continuam exatamente iguais e eu gosto muito delas e não gente não me vou desfazer delas só quando ela acabar talvez eu me foque nela entretanto e a acabo porque ela também já não tem assim tanto esta sombra aqui por exemplo que é um castanho mato escuro eu tive que a compactar e ela já não tem quase nada e esta vou ter que compactar também mas é uma paleta que eu gosto muito e tinha que estar aqui agora sim vamos às minhas amadinhas da Stila tenho várias cores mas mais uma vez estas foram as que eu mais usei e então tenho duas da gama Shimmer and Glow que é a minha preferida da marca a minha gama preferida deles porque eles têm Glitter and Glow e têm agora estas My Estas Little White Lies estas continuam a ser a minha gama favorita então tenho duas cores tenho Pigalle que é um gente eu não sei bem descrever este tom é um castanho um avermelhado bem escuro bem bem escuro mas muito bonito e a Vivid Garnet que deve ser a que eu mais uso porque espantem-se espantem-se só a Vivid Garnet é esta aqui é um vermelho gosto imenso 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 e outra que eu uso muito muito mesmo para iluminar o canto interno quando usa Vivid Garnet é esta da gama Little White Lies e é a Mint Myth que é assim e é uma sombra branca duo chrome verde menta super super gira elas duram horrores nos olhos horrores mesmo não transferem eu vou já tirá-las daqui porque senão depois elas não saem são brutais eu já acho que há dois anos que falo aqui delas ou e este será o segundo já tenho a manga toda cheia de sombra estas sombras da Stila são fantásticas e gente eu tenho imensas e nenhuma delas está seca ainda portanto não sei há muita gente a queixar-se que elas secam rápido eu não noto depois ainda de olhos tenho lápizinhos quatro mais concretamente tenho dois da Urban Decay da gama do Game of Thrones que eu adoro mas quase não uso para não gastar porque foram em edição limitada tenho o Lannister Gold e o Winterfell Snow este é o Lannister Gold que é um é muito difícil de descrever é um champanhe dourado que eu adoro na linha d'água tal como o Winterfell Snow que é um branco de fundo azulado que fica lindo este é o Winterfell Snow e o outro é o Lannister que fica lindo lindo na linha d'água eu adoro estes lápis gosto mesmo mesmo muito deles depois tenho este aqui que foi um dos lápis que eu mais usei na linha d'água que é da Avon True Color é o Glimmer Stick Diamonds Eyeliner na cor Pink Shimmer é o que eu estou a usar hoje eu gosto muito do tom deste lápis para a linha d'água ele é um rosinha só que ele não dura tanto como eu gostaria e gasta-se muito rápido por acaso achei que este lápis se bastou muito rápido isto é tudo o que ele tem foi um lápis que foi rápido e eu gosto como eu disse gosto muito do tom dele para a linha d'água porque não é aquele branco chapada na cara mas ele podia durar um bocadinho mais depois tenho aqui o Highliner Gel Crayon da Marc Jacobs este é na cor Blacker eu acabei um destes o ano passado é um lápis preto que é mega preto é um dos meus lápis pretos favoritos só que estes lápis para mim têm um problema que é o facto de secarem muito muito rápido e então no meu caso que raramente uso lápis preto acho que não compensa ter um lápis destes na coleção porque o outro que eu usei durante este ano de 2019 estava já muito muito seco e foi algo difícil de usar este ainda está bom e entretanto eu estou a tentar acabá-lo que é para não acontecer mesmo mas são se vocês usam lápis preto todos os dias ou alguma das cores que eles tenham na coleção todos os dias vale imensa pena porque eles são lápis muito muito bons depois tenho aqui um lápis que eu tinha que vos mostrar apesar de eu já nem ter nome nem nada mas isto é uma gama que a Urban Decay tinha que era um lápis jumbo da gama 24x7 Glide on Shadow Pencil e isto era na cor Juju que era assim é o género de cor que eu gosto para usar todos os dias e gente eu gostei muito muito deste lápis tanto que eu acabei ele funcionava super super bem eu usei-o maioritariamente como sombra tipo One Shadow Look também aplicar e esfumar e está a andar ele durava o dia todo sem acumular fantástico gente gostei muito 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 de olhos acho que a última coisa que tenho para vos mostrar é a minha máscara de pestanas favorita deste ano que foi a Better Than Sex Mascara da Too Faced esta está acabadíssima já tenho ali outra a uso pincela é assim super boa dá um lume brutal e todas as que eu usei este ano esta foi a minha favorita agora de rosto primeira coisa que tenho aqui é um primer em spray que é uns dias acho que não faz muita diferença e outros dias acho que faz diferença a maior parte do tempo a minha pele é oleosa mas quando ela está um bocadinho mais seca que é o caso agora eu acho que isto faz muita diferença é o B6 Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray da Urban Decay este está mesmo no fim e é um produto que eu por acaso gostei muito de usar durante o ano de 2019 porque acho que como disse nos dias que a minha pele está mais seca ele faz diferença e deixa a minha maquilhagem mais bonita quanto ao achar que isto seja oil absorbing or even skin tone que eu prometo aqui não acho que faça nada disso acho sim que ele dá uma leve hidratação na pele e usei bastante depois de primer tenho um tamanho full size que está cortado porque ele está mesmo no fim é da Mary Kay é o Foundation Primer é um primer siliconizado foi o primer que eu mais usei durante o ano de 2019 ele já quase não tem nada tem aqui produto para mais uma aplicação a duas e está acabado cortei-o ontem e gosto gente isto foi o primeiro primer abaixo de silicon que eu me lembro de ver assim que realmente fizesse alguma coisa é como eu digo é um bom primer isto foi a primeira versão deles eles agora têm uma versão que tem SPF mas é muito similar a esta eu tenho é bastante similar ele ajuda a disfarçar os poros mas é um bocado oleoso no entanto funciona e foi o que eu mais usei durante o ano de 2019 e gosto tanto que ele está mesmo no fim depois tem aqui este é uma amostra mas este eu usei um tamanho travel deles e já tinha usado um tamanho full size no ano anterior é o Step 1 base hidratante da Make Up Forever gosto muito acho que é um dos primers hidratantes que eu mais gosto se não que eu mais gosto funciona muito muito bem deixa a pele muito suave e macia absorve super rápido e realmente hidrata gosto imenso e tenho um tamanho travel size e quando acabar provavelmente vou voltar a comprar full size depois de pode ser bases vou começar por vos mostrar este produto aqui que é da Urban Decay é o One and Done Hybrid Complexion Perfection com SPF de 20 o meu é na cor light da Urban Decay descontinua este produto ou está a descontinuar e eu gosto muito dele isto é uma espécie de um híbrido entre BB Cream e base tem uma cobertura maior com BB Cream mas não tanto com uma base e eu gosto imenso dele deixa a pele muito bonita gosto de gente é um produto espetacular se vocês ainda conseguirem comprar comprem porque vale é muita pena é um produto bem bom depois tenho duas bases uma líquida uma em stick e tenho aqui outra em pó também começar pela líquida que está terminadíssima que é a Perfection Lumière da Chanel na cor 30 beige muito escura para mim eu tinha que a misturar com outros produtos no entanto é uma base que eu gostei muito e funcionou muito bem não é que tenha funcionado 100% na minha pele funcionou bem mas eu gostava muito da maneira do acabamento dela no entanto gostava que ela durasse um bocadinho mais na minha pele mas o acabamento era super bonito é uma base que eu disse que provavelmente eu disse no projeto PEN que provavelmente não compraria mas acho que se não tivesse tantas comprava porque realmente para quando eu não preciso de longa duração eu gostava muito do acabamento que ela dava na pele e rendeu imenso gente esta base durou quase o ano inteiro depois a base em stick que tenho aqui é a da Make Up For Ever é Invisible Cover Stick Foundation na cor 115 OR 230 esta base estava no Project Pen e está no Project Pen deste ano também não porque eu não gosto dela porque eu gosto muito do acabamento dela isto é tudo que resta dela spoiler para o Project Pen eu gosto muito do acabamento dela mas odeio o cheiro eu não vou dizer o que é que ela cheira ela sempre cheirou assim gente sempre é um cheiro muito estranho que eu não gosto mesmo de nada felizmente depois de se espalhar na pele o cheiro não se sente mas é uma base que também deixa um acabamento muito muito bonito é muito fácil de espalhar não acumula muito nos poros gosto por acaso gosto muito desta base tem um cheiro e depois a base em pó que tenho aqui é um amor-ódio é a Powder Foundation na cor PF 115 da Ylamasqua deixe-me-a ver se ela não tem aqui pó é assim e é este tom gente eu gosto muito do acabamento desta base e do quão suave ela deixa a pele ela tem uma cobertura leve a média mais para leve mas eu gosto muito do quão mate ela deixa a pele e do acabamento que ela dá no entanto quando vocês batem com o pincel aqui por mais suave que seja o pincel por mais cuidado que vocês tenham faz tipo uma chuva de pó por todo o lado fica tudo sujo de pó é horrível mas a fórmula é bem boa eu só acho que ela devia ser prensada um bocadinho mais forte e este problema do pó ia se acabar mas é uma base que eu gosto apesar dos contras de fazer imenso pó depois ah tem aqui outra esqueci uma sample que eu usei que é a Beauty Lift Lifting Effect Foundation na cor 30 onde é que isto tem a cor na cor 030 beige gente isto foi uma amostra que eu usei e tenho-vos a dizer que fiquei fã o problema disto é que a Nívia não tem maquilhagem há anos esta amostra estava aqui em casa há muito tempo com a maior parte das minhas amostras e eu decidi usá-la e fiquei fã adorei o acabamento adorei a cobertura adorei o tom adorei tudo podemos por favor trazer esta base de volta a Nívia fantástica fantástica mesmo gostei mesmo muito depois tenho dois concealers que eu uso não só como corretor mas maioritariamente como base este aqui já é velho por aqui é o Mineralize Concealer na cor NC15 da MAC está nas lonas tudo que lhe resta já é isto eu acho que já tirei o stopper e tudo sim e o pincel já não chega lá é um produto que eu gosto muito para usar tipo por todo o rosto dá no inverno é o meu tom exato de pele dá uma cobertura bem boa não fica cake quando desvanece desvanece de forma uniforme gosto muito 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 e é um produto que eu provavelmente vou voltar a comprar quando acabar porque eu realmente gosto muito dele depois outro que eu uso para o mesmo efeito ah eu também uso como corretor é óbvio e ele funciona bem cobre bem não acumula outro que eu uso para o mesmo efeito é o Born This Way Multi Use Sculpting Concealer na cor Porcelain que isto é um produto que é exatamente para usar nesse sentido como base como corretor como highlighter como vocês quiserem eu gosto imenso e tenho a dizer-vos que entre este e o da MAC que eu uso exatamente para os mesmos efeitos prefiro este porque dura mais na minha pele como corretor também funciona lindamente não acumula cobre bem tudo bom são muito similares mesmo a única coisa é que este dura mais que o da MAC por isso não sei mas é provável que eu volte a comprar o da MAC também porque eu gosto muito dele quando tem a pele um bocadinho mais seca depois um concealer que eu tenho aqui que está nas últimas mesmo é o Top Secret Concealer na cor Matahari Dory Flam isto é muito velho eu tenho pelo menos umas duas versões que saíram a seguir a ele e gente eu uso este concealer com um pincel para modelar as minhas sobrancelhas está aqui um pelo de Adora que não sai enfim ele já não tem quase nada eu até tenho vergonha de vos mostrar isto porque parece que eu não tenho corretor mas ele só tem esse bocadinho aí na ponta e o resto é o plástico gosto muito gente funciona muito bem para esse efeito eu como disse uso para corrigir a sobrancelha tipo imagina quando estou para ir a excesso sair um bocadinho fora do sítio eu vou lá com um pincel e com este corretor e uso para isso e ele funciona muito bem para isso como corretor isto é um corretor formulado para tapar borbulhas eu não tenho borbulhas hoje em dia felizmente e ele não funciona nada bem nas olheiras por isso eu uso para as sobrancelhas e ele para isso funciona muito muito bem depois tenho de rosto pós tenho este aqui que é da Laura Mercier e é o Secret Brightening Powder na cor 1 eu não vou abrir porque senão vai fazer caquinha é um pó para assentar o corretor da Laura Mercier gosto imenso tornou-se no meu favorito e quando eu quero uma coisa assim mais composta uso este ilumina a zona ocular assenta o corretor faz com que o corretor não acumule não tem flashback gosto imenso muito mesmo depois tenho dois pós soltos de rosto curiosamente não tem nenhum pó compacto gente eu não sei o que é que aconteceu com a câmera o que é que eu gravei ou não mas em todo caso vou repetir-me nos pós soltos porque eu acho que não gravou então o primeiro que eu tenho aqui para vos mostrar é o Hyaluronic Hydra Powder da By Terry que é um dos meus pós de rosto favoritos funciona super super bem deixa um acabamento muito bonito e natural não fica cake gosto muito gente e arrisco a dizer que eu vale o dinheiro que custa a By Terry é uma marca high-end bem cara mas vale imenso pelo menos este pó eu não tenho muitos produtos da marca este pó eu acho que vale o que custa eu comprei o meu por 30 e não sei quantas libras no site da All Beauty estava bem mais barato do que em todos os outros sites depois um outro que eu comecei a usar apenas para viajar porque era pequenino e tal foi este pó aqui da Nude By Nature eu não tinha nada da marca isto foi a primeira coisa da marca que eu recebi numa eu acho que foi numa beauty bag daquelas de oferta quando vocês fazem compras e é o Translucent Luce Finishing Powder este é só um tamanho travel e gente gosto muito por acaso funciona muito bem este pó é dos pós que funciona bem nas olheiras e no rosto e para viajar tornou-se um dos meus favoritos gosto imenso imenso deste produto não fica cake dá um aspecto bonito e a velocidade da pele matifica gosto muito mesmo boa muito boa descoberta depois tenho uns produtos assim tipo blush e bronzer separados e duas paletas vou começar pelos separados digamos assim a primeira coisa que tenho aqui para vos mostrar é este Shubby Stick na cor 01 Hefty Highlight que é um iluminador em stick que eu gostei imenso ele já não dá para fazer swatch quase nada mas fica um iluminado super super bonito e eu gosto muito deste iluminador ele não restava iluminava bastante a cor era perfeita para mim no entanto não voltei a comprar porque eu tenho muitos de iluminadores em creme e não uso mas se vocês gostam de iluminador em creme este é um bom candidato e não é muito caro depois tenho um blush isto é um travel eu não me arrisco a mostrar-vos o meu tamanho full size porque ele está-se a partir todo é o Orgasm da Nars este nem sequer está usado é assim só para vocês terem uma ideia é muito bonito um dos meus blush favoritos da vida este aliás nem sequer é o Orgasm este é o Deep Truth portanto cheio moro ok vou mostrar-vos aqui o meu Orgasm que está-se a partir toda a embalagem está nojenta é um blush que eu gosto muito 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 mesmo sei se vai eu estou um bocado bronzeada portanto não sei se vocês vão ver mas é este tom assim é um laranja meio plural com reflexos durados simplesmente fenomenal gosto imenso 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 deste blush acho que falo todos os anos dele portanto não há muito mais que eu possa dizer sobre ele que não tenha dito já blush fenomenal depois o Hula da Benefit este é o que eu uso para viajar é um bronzer que eu gosto muito muito mesmo um bronzer matte vai super bem com diversos tons de pelo não fica com aspectos sujos é muito bom para contorno gosto imenso também acho que vale todos os centimos que custa depois as duas paletinhas a primeira é uma que aparece aqui todos os anos desde que eu a tenho que é da Becca em colaboração com a Jaclyn Hill e é a C-Pop Collection Face Palette e basicamente eu gosto muito de dois produtos que esta paleta tem que é aqui o iluminador C-Pop e este blush que é na cor Pample não na cor Rose sim gente este blush assemelha-se muito ao da Nars só que é bem mais pigmentado e o iluminador é lindo então o blush e o iluminador vocês estão a ver ele assemelha-se muito ao da Nars só que é bem mais pigmentado vocês têm que ter mesmo muito cuidado quando aplicam este blush só vão ficar tipo chinulada mas tanto que eu uso muito esta paleta muito mesmo aqui não vai dar para ver mas eu já bati na panelinha do iluminador algures por aqui embora não dê para ver e o blush parece que nunca foi usado gosto imenso 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 desta paleta acho que foi a paleta de rosto mais bem comprada que eu alguma vez comprei deve ser a que eu mais uso de certeza depois tenho aqui um trio da Naked da gama Naked da Urban Decay é o Flush isto foi o primeiro da marca que saiu eles agora reformularam isto tudo e gente eu não é que eu seja mega fã deste produto mas foi um produto que eu usei muito e eu gosto muito do bronzer gosto do iluminador do blush nem tanto não é de todo o meu tom de blush mas o bronzer e o iluminador são super bons o iluminador seria perfeito se fosse um bocadinho de nada mais claro o bronzer não se vai ver porque a pessoa está um pouco bronceada então não se vai dar para ver muito bem mas pronto está aqui o bronzer o iluminador e o blush gosto muito da textura do bronzer e do iluminador duram o dia todo na pele é o que eu estou a usar só gostaria que o bronzer tivesse um bocadinho menos prensado porque é algo difícil de aplicar tão prensado que está mas de resto tirando o iluminador são produtos que eu gosto muito e o iluminador dá um iluminado bem pá na cara da sociedade vocês estão a ver aí depois os últimos dois produtos de rosto tenho para vos mostrar é o fix plus da mac esta é a versão original minha embalagem partiu-se enfim é um produto que eu gosto funciona muito bem para tirar o aspecto de pó e para dar-se uma hidratada na pele funciona muito bem para umedecer o pincel para aplicar pigmentos ou quando vocês querem que as sombras fiquem com aspecto de foil gosto gosto muito do fix plus e é um produto que funciona muito muito bem se eu acho que ele ajuda a fixar a maquilhagem por mais tempo honestamente não acho mas acho que ele tira muito bem o aspecto de pó e meia parte do tempo é isso que eu procuro depois um outro este é na embalagem antiga este é o meu fixador de maquilhagem mais antigo é o Disleek Oil Control Makeup Setting Spray da Urban Decay este sim gente este é hardcore este para além tirar o aspecto de pó fixa a maquilhagem e faz a maquilhagem durar bastante mais tempo gosto muito deste produto e já tenho outro embora eles tenham mudado a embalagem por fim tem produtos de lábios para vos mostrar primeiro quero mostrar-vos vou mostrar-vos estes produtos são espécies de lip balm é uma espécie de lip balm com cor o primeiro eu acabei um deles este ano é da Central Line e é o Frutmania de Morango isto foi um produto qualquer aliás o primeiro que eu tive este é o meu segundo foi o Nuno que o comprou numa cabeleireira onde nós costumávamos ir em Portugal e ele é um lip balmezinho aqui não vai dar para ver mais uma vez a pessoa está um bocadinho bronceada de mais principalmente nas mãos mas ele é um lip balmezinho que deixa uma tonalidade tipo avermelhada não tipo meio morango na boca e eu gosto muito e adoro o cheiro e ele realmente hidrata e foram super baratos com 1,99€ uma coisa qualquer assim depois tem aqui o Lolli Balm de Benefit que gente acabadíssimo já não vai dar para fazer swatch porque eu usei até não dar mais está aqui estão a ver eu fiz swatch com o dedo estou-me a controlar imenso para não o comprar porque realmente é muito bom gosto imenso 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 eu tenho mais dois desta gama mas noutras cores mas este continua a ser o meu favorito gosto muito deste produto super hidratante deixa uma tonalidade arrocheada super bonita no lábio gosto muito muito daquele produto outro do mesmo género só que este bem caro este é da Dior e é o Rouge Rouge Serum na cor 240 este produto também já não se vende há algum tempo e eu comprei este por lembra-me perfeitamente está aqui também não vai dar para ver grande coisa é um tom assim alaranjado comprei este na Sephora em saltos por 25€ lembro-me perfeitamente havia este e um meio lilás e eu devia ter comprado mais porque é um produto que eu gosto muito e entretanto foi descontinuado funciona super super bem hidrata o lábio deixa o lábio muito bonito dá assim uma leve tonalidade fantástico depois tenho um batonzinho que é da nova gama da Charlotte Tilbury e este é o JK Magic que é um nude gosto muito desta gama de batons muito mesmo é este tom aqui tem vários nestes novos packagings que ela lançou estes packagings são intercambiáveis eu acho embora eu não consiga tirar os meus daqui mas vocês podem trocá-los que eu lembro-me que isso era uma das promessas da marca mas eu gosto muito desta gama de batons e eles têm tonalidades super bonitas tem vários ali daquele lado mas este foi o meu favorito é um batom de acabamento tipo acetinado não é mate mas também não é cremoso e fica muito bonito na boca depois batons foi só depois tenho dois batons líquidos o primeiro já falei dele o ano passado e ele está nas lonas já está bem acabadinho é o Always On Metallic Matte de Smashbox e este é na cor Mini Tair é um vermelho com brilho e ele está mesmo já nas lonas está tipo já fica a seco e tudo mas é tão bonito gente é tão 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 bonito gosto muito deste batom muito mesmo felizmente tenho um ou dois backups e outro que é novidade é o Retromat Liquid Lip Color da MAC este é na cor Party With The Stars e este produto vem num kit de Natal e eu usei-o uma vez e fiquei viciada para já acho a cor super bonita isso é uma cor de edição limitada é este tom aqui é um vermelho mas um vermelho mais escuro também metálico depois a fórmula é confortável para batom mate achei a fórmula confortável e dura bastante no lábio gosto muito e por fim tenho um gloss para vos mostrar que é da Elf da gama Luxious Liquid Lipstick na cor Strawberry este aqui eu já não vou conseguir fazer swatch aliás ele tem um bocadinho aqui no aplicador mas não é nada estão a ver aqui deixava assim um tom rosadinho e eu tenho vários destes glosses da marca eles dizem que isto são batons mas isto não é batom porcaria nenhum isto são glosses e são glosses bem pegajosos mas não sei porquê eu gosto muito deles e adoro a sensação de frescura que eles deixam nos lábios e a cor este era um dos meus favoritos da gama depois vou só tirar daqui os batons que é para não sujar a blusa porque já sujei toda de sombra depois tenho para vos mostrar até tenho vergonha de vos mostrar isto uma esponja mas isto é para vocês verem que eu realmente gosto dela isto é uma esponja da Real Techniques é aquela que é assim angular e eu uso a todos os santos dias eu tinha duas mas entretanto adoro apanhou uma e comeu-a por isso é que não vos mostro de momento porque eu acho que não tenho mais nenhuma delas mas é uma esponja que eu gosto muito muito super macia deixa um acabamento muito bonito gosto muito de usar esta parte com pó para as olheiras e esta parte para base eu não uso para espalhar base uso a tipo para não sei explicar eu gosto de aplicar a base com o pincel e depois dou assim umas batidinhas no rosto tipo para disfarçar as linhas do pincel e para assentar a base e funciona super super bem gosto imenso então gente eu sei que a luminosidade não está do melhor mas eu tive que pôr a máquina a carregar e entretanto já quase escureceu eu tenho aqui uma luz de lato ligada mas não sei se vai ser suficiente no entanto como eu só tenho pincéis para vos mostrar vamos mesmo assim então vou começar por pincéis um pincel que eu uso na sobrancelha estão todos churros shame on me este pincel é da Make Up For Ever e é o 270 Straight é um pincel assim super pequenino super fino e eu gosto muito de usá-lo com a pomadinha da Benefit para as sobrancelhas e funciona lindamente gosto imenso depois tenho um pincel de olhos caradíssimo que é da Make é o 217 e eu gosto imenso 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 eu comprei numa loja que é tipo Outlet quando eles estavam tipo a mudar as cerdas porque antigamente se eu não estou a erro as cerdas não eram sintéticas estas cerdas não são sintéticas e entretanto eles mudaram os pincéis deles todos para cerdas sintéticas e tenho a dizer-vos que é um dos melhores pincéis de esfumar que eu tenho acho que também já apareceu aqui o ano passado se eu não estou a erro depois de rosto este está aqui só para exemplificar mas eu não sei se vocês se lembram há muito muito tempo anos mesmo eu mostrei no blog e fiz review até acho que fiz vídeo de um kit que eu comprei no ebay da 6 Plus destes kabukis este é o redondo que está sujíssimo eu prefiro estes kabukis aos kabukis da Sephora da Sigma desculpem e olhem que eu gosto muito dos kabukis da Sigma a Sigma deve ser das minhas marcas favoritas de pincéis se não a favorita e eu gosto mais destes kabukis do que dos da Sigma porque eles são menos densos e dão um acabamento mais bonito à maquilhagem gosto imenso e eles vinham 5 ou 6 kabukis diferentes e o mesmo estilo de pincel mais pequenino para corretor e tenho-vos a dizer que valeu todo o dinheiro que eu paguei por eles eles foram menos de 20 euros todos e gostei imenso e os da Sigma só um kabuki é a ronda esse valor depois tenho aqui um pincel que eu uso para assentar o corretor com pó que é da Real Techniques é o Setting Brush gosto imenso imenso a única coisa que eu não gosto nos pincéis da Real Techniques é os cabos que são daquele material das embalagens da Nars e ficam todos cagados não importa quando vocês limpem isto não sai ele não está sticky mas está todo sujo e dá um aspecto feio ao pincel o mesmo aconteceu com este aqui que é o de pó também da Real Techniques este é o powder brush mas eu gosto muito muito de ambos eu não tenho aqui mas o outro pincel de pó que eu gosto muito é o pincel de pó da Sigma aquele que é de cerdas de fibras sintéticas de cerdas sintéticas que é muito similar a este da Real Techniques só um bocadinho mais pequeno mas tanto o setting brush como o powder brush eu gosto muito muito só como eu disse não gosto dos cabos depois tenho um pincel da Masked e este é o blusher é um pincel de blush que eu uso muito com este blush aqui da do trio da Naked porque como o blush é mais duro ele funciona muito bem em agarrar os produtos que são assim mais durinhos e em espalhar é assim um pincel mais ele não é áspero mas é um pincel assim mais sabem não tão fofo e funciona muito bem ele não pica atenção é só um pincel mais não lembro stiff é um pincel um bocadinho menos suave que não punica a pele mas funciona muito bem com este tipo de blush e com iluminadores que tem aquela textura baked jelly depois tenho aqui um pincel isto veio num kit qualquer de Too Faced há muito muito tempo ele é assim e é um pincel que dá para várias coisas eu no caso uso com bronzer e gosto imenso imenso pincel super macio são cerdas sintéticas as cerdas são brancas mas agora estão castanhas é o que temos são brancas com rosa na ponta está sujendo e depois o último pincel que tenho aqui foi um pincel que eu comprei este ano é da Wet n Wild e é o P72 isto veio numa coleção que na altura do Game of Thrones que pronto relembra assim dragões e assim é um pincel que tem um capo tipo mais ergonómico tem aqui para vocês apoiarem o dedinho e tudo mais e eu uso este pincel para iluminador e gosto muito 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 mesmo é um excelente pincel e foi baratíssimo se bem que foi de edição limitada em todo o caso eu digo aqui que é o P77 talvez eles tenham na gama regular eu não sei ou certo e pronto gente foram estes os favoritos de maquilhagem do ano de 2019 ficou um vídeo enorme desculpem esta luminosidade já no fim do vídeo mas realmente eu não queria buscar a softbox só por causa de vos mostrar uns quantos pincéis 10 já choveu 8 portanto é o que temos espero que tenham gostado que sejam divertido a ver não se esqueçam de subscrever comentar visitar o blog deixar o vosso like partilhar para ver se fazemos o canal crescer e deixar sugestões também e vemos-nos no próximo tchau